A papilomatose bovina é uma doença infectocontagiosa de transmissão fácil e rápida causada por vírus. Seu aparecimento está associado principalmente à imunidade dos animais. Na sede da Real H, começamos a nossa jornada em busca de mais informações sobre a doença, com o professor doutor Cláudio Martins Real, com mais de 70 anos de experiência como médico veterinário e quase meio século como professor da disciplina. São reconhecidos 40 vírus diferentes. Claro que quando a gente encontra um animal, ou vai examinar um animal com papiloma, nós podemos saber, ah, esse é do vírus tal, esse é daquele outro. Certos papilomas têm, vocês que já teve esse problema no seu rebanho, sabe que tem papilomas que são verdadeiros tumores sangrantes, e tem aqueles papilomas que mal se vê, são placas lisas junto da pele. Esses são os mais difíceis de combater. Quer dizer, são vírus diferentes que têm expressões diferentes de acordo com o animal. Em geral, os vírus causadores de verrugas apresentam grande resistência a vários métodos de intervenção, o que dificulta o tratamento e a cura da doença. A falta de soluções eficazes contribuiu para que, ao longo de anos, surgissem tratamentos alternativos, como o uso de colares de cobre ou o uso da autoemoterapia, que consiste na aplicação do próprio sangue do animal. Nem mesmo os animais do Instituto de Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro ficaram livres da doença. Essa vaca, ela estava com bastante papiloma aqui na barbela. Essas marcas, está vendo? Eram papilomas bem grandes. É mais cicatriz esses, é daqueles papilomas compridos. E aqui é só para mostrar como que eram antes as lesões nos animais. Teve animal desses que tinha sido até sacrificado antes de usar esse produto. Com características cosmopolitas, os vírus da papilomatose podem ser encontrados nas mais diversas regiões do globo. Há quilômetros da universidade, em Nova Iguaçu, Goiás, nossa equipe visitou a fazenda Dois Irmãos, onde o produtor de leite contabiliza as perdas. O maior transtorno, ele é financeiro, né? Porque se você for comercializar um animal desse com papilomatose, ele vai perder o valor comercial. Já no Rio Grande do Sul, na granja Água Branca, na tentativa de curar uma novilha com o problema, o produtor Carlos Alberto Pou investiu recursos consideráveis em medicamentos e manejos que não deram resultados. A gente já vinha com tratamento há muito tempo nessa novilha por injeções, né? E que não funcionavam. Todos os casos retratados aqui têm em comum uma solução prática e eficaz. O medicamento homeopático Papilomazin. Esse produto é um produto muito interessante, utilizado e muito eficaz. Na saúde, quando nós nos referimos à saúde, nos falamos também em resistência imune, imunidade. Esses animais que adquirem, ou que sofrem, melhor dito, da papilomatose, são animais deficientes imunologicamente. Então, o Papilomazin, ele vai combater esse problema. A necessidade de uso, não só nas doenças infecciosas, parasitárias, como desequilíbrio de uma forma geral nos animais. A filosofia, a base da homeopatia, é semelhante, cura semelhante. Então, é totalmente diferente dos produtos convencionais, que é do contrário. Então, essa semelhança, cura semelhante, ele busca um equilíbrio dos animais. E com isso, menos necessidade de usos sintéticos ou químicos e melhora a qualidade do leite, da carne, da vida do animal em si. Em torno de um mês, o Papilomazin já começou a fazer efeito, começou a secar, porque em volta da verruga ficava bastante, com bastante secreção, sangrava e atraía moscas, fazia postura. E com o Papilomazin já secou e em torno de um mês e meio, dois meses, começou a cair mesmo, só ficando as cicatrizes. Chegava a ter milhas? Sim, sim, várias, várias. No nosso setor foi o único que resolveu. O único que realmente foi efetivo. Nós já usamos vários tópicos, usamos intramusculares, produtos intramusculares, ozonioterapia. E realmente o produto da Real H, o Papilomazin, que foi o que resolveu. Nós temos resolvido problemas de papilomas, papilomas, quem é leigo, que não tem ideia do que seja, são aquelas berrugas, usando uma expressão do dia a dia, são aquelas berrugas que nascem nos animais e que muitas vezes tomam toda a cabeça ou outras partes do corpo. Essas berrugas são produzidas por vírus. A papilomatose, que é a doença da presença, motivada pela presença dos papilomas, é uma doença viral, por conseguinte, contagiosa. Muitas vezes ela aparece em uma fazenda, que até então não tinha esse tipo de problema, quando o cidadão comprou, compra um animal ou compra um grupo de animais e introduz na sua propriedade. Embora esses animais não tenham papiloma, eles podem ser portadores do vírus. E aí, quando há uma baixa de resistência local, uma friagem ou uma fome, então cai a resistência natural dos animais e esse vírus se manifesta e começa a produzir os papilomas.